Vamos lá minha gente, chegou a hora de eu chamar de novo o Emerson Santos na minha casa agora, vai Emersonzinho! Na minha casa agora! Isso mesmo, no oferecimento de Tupi Supermercado, senhoras e senhoras, onde você vai encontrar tudo que você precisa pra sua casa em um só lugar, com ofertas e promoções todos os dias pra você, e hoje é segunda-feira do Curumim, dá uma passadinha lá na entrada do Fuxico ali, ali no cultirão, ali, pra você, é claro, comprar aquilo que você precisa em um só lugar. Eu já estou aqui na casa da nossa amiga telespectadora, olha aí ó, só no zap zap aí ó, sentado no zap zap, manda logo alô pra tua mãe! Falou mãe, um beijo! Como é o nome dela? Gente, boa! Francisca, vamos lá! Curu, curu! É isso mesmo, e tem Curumim aqui também, como é teu nome tio? Não tem meu senhor, Curumim! É isso mesmo, e o teu? Samuel! Samuel! E o teu amiga? Thaís! Thaís, e o teu? Vitória! Vitória! Quanto tempo você mora aqui no bairro? Dez anos! Dez anos! Dez anos! Tá certo! Ah, e tem um detalhe, atenção, cadê a Márcia? Corta a tela aqui, a Márcia, vem cá amiga! É o seguinte, Márcia, ela te conhece, viu? Ela aqui te conhece, viu? Você conhece ela por quê e da onde? Ela é prima da minha amiga, Marcélia! Olha aí! Marcélia Lasmar? Tu é prima, né, Marcélia? Da Marcélia Lasmar? É, como é o nome da? Marcélia, Marcélia Lasmar! Olha aí ó, tá pensando o que é, 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 é... Emerson! A Marcélia Lasmar é filha da tia Fátima Lasmar! Ah, lembra que uma vez eu falei dela aqui que me confundem com Fátima? E eu disse, podem me confundir com Fátima, não tem problema não, que eu tenho uma tia maravilhosa que é Fátima Lasmar, Marcélia é filha dela! Um beijo! Hum, ah! Isso! Olha só que bacana, né? Ela me contou umas historinhas tuas, Márcia, não é um segredinho teu aqui, tá bom? Ela me contou, é, tá pensando o quê? Vamos conversar aqui! Cadê, cadê o quarto aqui ó? Estamos ao vivo aqui na tela da nossa telespectadora. Aqui é o seguinte, aqui tem audiência por tudo quanto é lado, até ali também ó. É, nesse quarto também é o quarto dos curumim da guria, também agora vamos pra cozinha também, gente, vem comigo aqui que eu quero saber o menu do dia. Nessa hora aí, essa hora do almoço, você tá com o povo ainda assim que nem eu, né? É, aí você pensa assim, aonde que eu vou almoçar? Olha só, vem cá, tá preparado? Tá preparada? Então chega mais! Atenção, dole uma, dole duas, dole três, o feijão com osso, senhoras e senhores! Ai, que delícia! Essa panela tá ótima, olha aí ó, olha o osso, olha aí, olha só que maravilha, que delícia! Alguém vai me convidar pra almoçar esse feijão hoje, eu tenho certeza! E o arroz, olha só o arroz, que maravilha! A frigideira, que eu quero comer aquele ovo frito hoje! Sim, tá pensando o quê? Tem um quintal aqui, da casa da nossa telespectadora, também tem umas bandeirinhas aqui, esse quarto aqui de quem é? Esse que é meu! É teu? Então vamos aqui ó, tem um quarto aqui do casal também, que tem outra TV, olha aí ó, deixa eu ver, ah, essa câmera é legal, que bacana, senta aqui, Corumim, senta aqui. Seguinte, vem cá menina, vem cá, eu quero saber se vocês são telespectadores mesmo da TV em tempo, se vocês assistem mesmo a programação, eu quero saber nome, né? dos programas do SBT, vamos lá! Qual o programa que você assiste? Agora! O que mais? Assisto o Caso de Família! O Barraco, né? Isso! E o que mais? E também o SBT, o Jornal do SBT! Então pronto! Agora vem cá menina! A programação da TV para as adolescentes, para as crianças, para os curumins e as gurias também, nós temos aqui na TV em tempo, o que você assiste na TV em tempo? Aventuras de Poliana! E? Compre o Tupi Supermercados! Ganhou! Ganhou a cesta completa do Tupi Supermercados, que vem arroz, farinha, feijão, vem óleo e uma cesta completaça do Tupi Supermercados, que é o nosso parceiro no quadro, na minha casa, agora quer mandar beijo para quem? Quero mandar beijo para a família Benjamin e para minha mãe, Helene, que está lá na cidade nova. E está pronto! Então pronto! Obrigado, viu? Obrigado, família, pela audiência, pela participação. Ah, pega um prato! Cadê o prato? Vamos aqui! Pega um prato! É, minha amiga, que eu não sou bobo nem nada, eu não sou curumi, nem menino. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, eu vou me servir porque hoje é um dia muito especial, hoje é segunda-feira, parabenizar também o nosso aniversariante do dia, que é o Kleber, né? Aniversariante do dia que é o Kleber! Olha aí, Kleber! E também esse feijão está maravilhoso, deixa eu provar aqui, o pessoal disse que eu não como na casa dos outros, eu como sim, gente! Hummm, olha só, olha só, vem cá, chega mais aqui ó, mais perto aqui ó, olha aí ó, olha só, massa, quer feijão? Hummm, olha só esse caldo gente, que maravilha, uma batatinha, prepara o ovo frito, prepara o o ovo frito, olha a cara do curumi, porque eu estou comendo a comida deles, olha a cara, olha a cara dele, a reação dele, o titio vai comer só isso, tá? Só um pouquinho! Seguinte, a gente se vê aqui na TV em Tempo, eu vou, mas amanhã eu estou de volta, e vem cá, eu quero fazer que nem um jornal, vem cá, agora senhoras e senhores, deixa eu ir para esse lado aqui, senhoras e senhores, ela, a apresentadora mais bela, bonita, magra, rica, milionária da TV, a amazonense da TV do Brasil! Ela é bonita, ela não é bonita! Estou sabendo todos os segredos, com vocês senhoras e senhores, ela, Márcia Lasmar, que está me devendo um bacalhau, é contigo! Estou te devendo mesmo, vou pagar! Olha, recebo, recebo cada palavra a Emerson Santos, faço minhas suas palavras também, faço as suas palavras, olha o pessoal botando o zoom aqui, diz que, Emerson você também é maravilhoso, 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 maravilhoso! Um grande beijo para você que está aí do outro lado, se preocupa não que eu vou pagar esse bacalhau, vai ser um bacalhau especial, deixa comigo, tá? Obrigada Emerson! Doze horas e quarenta e cinco minutos, acabou! Acabou, né Flávia? Acabou o programa, amanhã tem mais, não se esqueça que sábado tem banda dos educandos, a gente vai se vendo aí durante a semana, trazendo informações de carnaval para você que está do outro lado, fica ligado na nossa programação! Um grande beijo, tchau pessoal, até amanhã! Fica agora com a Conceição Sampaio no Fala Amazonas, tchau!